E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action, além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku. Visita aí nosso site, animeprofile.com.br, ou no link que tá na descrição. Agora, vamos pro vídeo! Não olha meu interior sem permissão. Eu detesto. Então, desce logo daí. Vem me encarar aqui embaixo. Você está sendo muito hostil. Já se esqueceu do favor que eu fiz quando curei seu braço? Então, aqui que é o inferno, é? Desça rápido! Eu vou arrebentar tua cara! Te enganei! Capoeira? Dá pra dizer que você está na minha mente. Se você aceitar minhas condições, eu conserto seu coração e você volta a viver. Sei que você também não quer morrer. Mas eu tenho duas condições. Você vai me dar o seu corpo por um minuto. E segundo, vai se esquecer totalmente dessa promessa. Mas é suspeito demais. Não vou mais te emprestar o meu corpo. Durante esse minuto, não vou matar nem machucar ninguém. A questão não é acreditar em mim. Se eu quebrá-lo, quem será punido serei eu. Pactos de interesse minuto. Tá bom. Então sai de cima de mim. Aceito as condições. Mas quer dizer que eu vou voltar à vida? Me revive sem condição nenhuma. Que tal fazermos assim? Vamos lutar até a morte? Belezura. Eu vou te... Vão ficar assistindo daí? Ah, Satoru, ele tá vivo. Eu não acredito nisso. Yuji. Bem-vindo. Tchau. E aí